...de um bom cidadão. Vem comigo, por favor. Eu vou te ensinar, você sabe como é que é. Todo mundo tem que ter uma praticidade. Deixa comigo aí. Pronto. Não, não. Você se dirigiu errado pra ele. Como assim? Você agrediu ele. Não, eu só dei uma puxadinha na orelha do menino porque o cara jogou papel. Atenção, pega o microfone e se embora, Valney. Valney, Valney. Vai na goela, vai na goela, vai na goela. Valney, Valney. Quando você chegar no cara, não dê moleza pra ele. Fale na goela. Eu posso trabalhar? Pronto. Valney, Valney, Valney. Não demora, fica. O pessoal tá vendo nós. Tá ok. Amigo, boa tarde. É que você vê dois contenedores ali e faz uma sujeira dessa. A limpeza faz parte da educação. Quando você vê o contenedor daquele ali, aí você pega o papel discretamente e joga na caixinha do lixo. Tá certo? Muito obrigado. Me ajude que eu vou lhe ajudar. Ok? Valeu. Pronto. Ei, passa a voo, passa a voo. Passa a voo, por favor. É, pra lá. Cara de popa. Como é que é trabalhar no corre-corre? Você já viu alguma coisa diferenciada no seu trabalho engraçada que aconteceu sem você esperar? Um tempo atrás, eu achei um... O que? Chapa. Você achou uma chapa de chicrete? Um pá completo. Um pá de dentadura? Sim, na varreção. Vai indo. Valnei, vamos trabalhar? Vamos. Vamos embora aqui. Aqui é profissão. Não é mole não, meu amigo. Aqui tá aqui pra trabalhar. Tá pensando o quê? Bora trabalhar. Vamos trabalhar. Roda. Profissão de hoje, Gari. E esse é o meu grande amigo, convidado de hoje, Valnei. 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 Vamos embora, Valnei. Muito bom. Olha, você viu como é interessante as pessoas que trabalham? O que seria do mundo se não tivesse essas pessoas que zelassem pelas nossas limpezas, pelas nossas cidades, gente? Muito bem, hein? Você gostou, tá vendo? Graças às pessoas que têm que ser respeitadas, essas pessoas estão aí pra fazer o seu trabalho com dignidade. Gostei da palavra e sabe tudo. Parabéns a vocês, Gari. A todas as pessoas que trabalham nessa profissão. Muito bem, então, nesse exato momento, depois dessas curiosidades, vamos saber a curiosidade do dia. Você sabia? Sabia o quê? Você sabia que a curiosidade que eu mostro agora diz respeito também à natureza? Olha, você sabe que o material mais existente criado pela natureza, sabe quem é? Sabe quem produz? Sabe quem faz? Você sabe quem faz? Não, deixa eu pensar. O macaco não fala porque eu vou falar. Nesse exato momento, eu já sei o que é. É o tijolo! Tijolo, pelo amor de Deus, criado pela natureza antagônica. Não sabe nada. Não sabe nada. Quem cria a coisa mais dura da natureza, que é enquebrada, mais resistente da natureza, sabe quem? Aranha! A teia da aranha, minha amiga. A teia dela é entrelaçada de uma tal forma, pelo peso dela, é resistente pra segurar o tamanho do peso e outras coisas que caem na teia dela. Caiu na teia, virou o almoço. Coisa sem graça. Mas não é possível que ela vá esculhambar até a piada que eu falo. Como é que eu posso tentar teclar de beledote? Eu vou mandar você pra Ribeirão. Vai pra Ribeirão você também, tá? O que é isso, querido? Eu fico nervoso. Eita! Se acalme, olha o coração! Cadê a música, infeliz? Eu estou aqui nesse exato momento pra poder dizer que chega de tanta bobagem. Ô, DJ, coloca uma música aí, por favor, antes de eu sumir. Se acalme, olha o coração. Eita, pelo amor de Deus, que isso aqui não é pra cima, mas não falou. É, pense que a música já falou, porque a música tá cantando em cima de Deus. Olha, eu gostaria de pedir ao São Paulo da Europa que mandasse essa pessoa pra casa. Pra cá em casa, o Temporada, lá em casa. Deixa o trabalho aderente, porque agora, inclusive, a participação do DJ Walsh, que fala de música. Você tá aqui pra apresentar o telefone jornal. Por favor. Ah, querido, não fique nervoso. Quem sabe vai chamar na tela DJ Walsh. Quem chama sou eu, por favor. Com você agora, DJ Walsh, e eu vou ter uma conversa com ela, eu e o doutor Paulo Droga. Olha, eu vou lá. Não pode isso, filha. Não é possível. O que que é isso? O que é isso? Fazer voz pro que vem. Fazer voz pro que vem. Se bora aí, mano. Aí, rapaziada. Vamos soltar a música pra dançar. Se bora. Se bora. Olha só, você quer vir até aqui, faça como eles. Eles vieram até aqui pra poder visitar e dançar com a gente, aqui com a rapaziada de DJ Walsh. Se bora, dança. Olha o amendoim, olha o amendoim. Dança, amendoim. Dança, rapuzé. É o seguinte, tudo isso daqui é pra que eles possam, cada um deles que estão aqui hoje no estúdio, representar toda a Bahia, todas as crianças, todos os pais, todas as mães que acompanham há três anos desse programa, o Mundo do Chiquinho, mano. Bilu, bilu, bilu. Bilu, que féia. Já não fazia especialmente pra amiga minha, dona Patrícia, que gosta. Ye, ye.